Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Para quem está entrando agora, eu sou Sara Luana e hoje eu estou aqui para tirar uma cartinha do Baralho Cigano para cada um de vocês, tá? Agora, do dia de hoje até o dia 20, 21 de novembro. Assista esse vídeo até o final e veja o que diz o seu signo, tudo bem? Através do Baralho Cigano, tá? Vamos para o primeiro, né? Vamos para Ares. Ares, a carta da estrela, dizendo para você, Ares, que agora é momento de você assumir um compromisso, seja profissional, seja financeiro, afetivo, mas assim, assumir determinação, com garra, querendo fazer de fato, faça diferente, faça acontecer, agora é seu momento, a estrela está brilhando, pede para você segurar com as duas mãos, tá bom, Ares, tá? No relacionamento, Ares, nossa, sucesso absoluto, relacionamento bom, uma pessoa vindo do passado, pessoas novas, vindo, então, relacionamento forte e firme, tá? Então, não há motivo de preocupação, não, Ariana, ok? Eu, Ariana, estou super bem, afetivamente, e eu desejo a vocês tudo de melhor, também nos relacionamento, eu, Sara Luana, a favor do amor sempre, tá? Então, vamos para o anjo de Ares, o anjo de guarda de Ares. O anjo de guarda de Ares é Samuel, Samuel é o anjo de Ares, é? E o banho do pescoço para baixo, alecrim, a vela, uma vela palito, acenda para o seu anjo de guarda, tá? Para todos os signos, uma vela branca, palito para o anjo de guarda, tá bom? Para todos, Ariana, beijo no coração de cada um de vocês, vamos para o touro, taurino, vamos, vamos, vamos bagunçar aqui, né? Tirar a carta de, do signo de touro, a carta nove, ah, taurino, está bem a fita, então, mostra, taurino, que, olha, relacionamento por amor, a sentimento, a atração física, tá? No trabalho, mostra que, assim, como o trabalho é uma forma também de casamento, né? Então, dando continuidade, não tem perdas no trabalho, também não tem mudança, né? Ainda bem, né, taurino, que vocês não gostam de mudança. Tudo acontecendo, de fato, como vocês querem, tá? Então, realizando o sonho de sonho de vocês, essa carta é extremamente positiva, é a carta nove do buquê. Então, tudo de bom para você, taurino, beijo de luz no coração de cada um de vocês, fique todos na paz. Vamos para o anjo do signo de touro, tá? O anjo é anahel, o seu salmo é onze, tá? E seu banho de defesa é alfazema, do pescoço pra baixo, tá? Tá bom, taurino, tá? Beijo, taurino, pra todos vocês. Agora, vamos para o signo de gêmeos. gêmeos, tá? A carta, vinte e oito, o cigano, gêmeo, tá dizendo pra você que agora é momento de você, poxa, fazer tudo aquilo que sempre quis e sempre sonhou, tá? Buscando algo dentro de vocês, né? Que vocês até fica naquela, poxa, eu posso, será que eu posso? Mas, Sara, eu não, poxa, eu sou frágil, eu sou inconstante, não. Você tem que ser, tá? Como é teu signo, o gêmeo, você ter sendo o homem e a mulher, a mulher, da situação, não importa que seja profissional, que seja financeiro, que seja afetivo, tome a rédea, tá? E pare de ficar, poxa, não vou, não faço o que eu faço, inconstante, instável. Não faça isso, tá, geminiano? Então, é momento de você erguer as mangas, tá? E a luta, como sempre, né? Geminiano, sou um batalhador e agora mostra pedindo pra você ser muito mais, tá? E o salmo de gêmeo. Primeiro, o seu anjo é Rafael, o salmo 23, tá? E a vela, palito, branca e faça o salmo. Beijo pra vocês, geminianos, tá? Agora vamos a outro signo, né? Que é o signo de câncer. Signo de câncer, tá? É a cigana 29. Essa cigana 29 tá dizendo pra você, canceriana, tá? Nada de sedução, parar de tá seduzindo, né? Então, só seduzir. Agora é o momento de você dizer assim, eu quero um relacionamento sério, forte. Eu quero um relacionamento definitivo. e eu quero também, claro, ter essa sexualidade. Eu quero, eu vou fazer, eu vou ser assim, tá? Não vou viver simplesmente de sentimento, de amor e pronto. Eu quero algo mais. E esse algo mais está ligado à sexualidade, tá bom? No lado profissional, mostrando você tendo ajuda, sim, de pessoas mais velhas na tua vida, no lado profissional, financeiro, tendo crescimento e você tendo totalmente o controle, o equilíbrio da tua vida, no todo, tá bom? Cânceriano, vamos ver pro Cânceriano. Gabriel, seu arcanjo, Gabriel, seu salmo, 91, tá? E o seu banho é Guiné, do pescoço pra baixo. Vamos pro próximo. Vamos para o signo de Leão. Vamos lá, Leão. Leão. Ah, graças a Deus, né? Também tô alçando mesmo, é pra que viesse essa carta. Olha, Leão, signo do sol. Como era o signo do sol? Também saiu a carta do sol. Crescimento profissional, financeiro, estabilidade, tranquilidade, pede pra manter a cabeça mais tranquila, mais serena, menos agitação, tá? E busque, sim, e busque, oxalá na sua vida, busque o lado espiritual, não importa qual seja a sua religião, busque algo da espiritualidade que você se identifique, tá? Então, vamos pra o seu anjo. O seu anjo é Miguel. O seu salmo é 23. O seu banho é quebra-demanda, do pescoço pra baixo, Leonino. Beijo de luz no coração de cada um de vocês, Leonino. Beijo. Agora, vamos pra o signo de Virgem. Vamos lá. Virgem. Hum, os peixes. Ah, os peixes melhorando financeiramente, saindo das dívidas pendentes, conseguindo contornar a situação financeira, tá? Mostrando, sim, relacionamentos se afirmando, pessoas buscando, te procurando, se tem alguém que te bloqueou na rede social, desbloqueando, tá? Pedindo pra você manter a calma, tá? Não querer, sim, tudo ao mesmo tempo. Vá devagar, que as coisas vinham nas suas mãos muito mais rápido do que você imagina. Vamos lá pra Virgem. Virgem, o seu anjo, Rafael, o Salmo, 70. E o seu banho é pião roxo, do pescoço pra baixo. Olha, Sara Luana, não sei o que é pião roxo, não tem aqui, tá? No Norte e Nordeste, é muito comum ter pião roxo. Mas aqui em São Paulo é mais que difícil, mas você encontra, sim, nas casas que tem essência, tá? Essência de pião roxo. Vocês podem estar colocando dentro de um balde pra tomar um banho, o pescoço pra baixo, numa banheira, no hidromassagem, ou o que vocês realmente tiverem e puderem fazer, tá bom, amados? Beijo pra cada um de vocês. Agora vamos para Libra. Libra. A carta 22, Libra, a carta do caminho. Dizendo pra você, agora é momento de você parar, pensar e analisar e ver o que você realmente quer, de fato, na sua vida. Pare de ficar pensando no passado, pare de ficar pensando que caminho eu vou. Agora é momento de você saber a sua escolha, o seu caminho. É isso que eu quero pra minha vida, então é isso que eu vou buscar. Pois aqui mostra crescimento profissional, financeiro, estabilidade, controle, equilíbrio total na sua vida. Mas pra isso, Libriano, é necessário, tá? Você colocar, sabe, nada de ego, nada de orgulho, tá? Seja mais flexível com você e com o outro. Tá bom, Libriano? Então vamos pro banho e o anjo do signo de Libra. O signo de Libra, o seu anjo é Anael, o seu salmo é 60. E o seu banho é a roda e comigo ninguém pode, tá? Do pescoço pra baixo. E uma vela palito pro seu anjo de guarda. Agora vamos pra escorpião, escorpião, vamos lá? Escorpião, vamos, vamos. Ah, a carta do cachorro. A carta do cachorro, escorpião, tá dizendo pra você, tá? Ser mais flexível com as pessoas, com você mesmo, tá? Você tem pessoas do teu lado te apoiando, te dando ombro, colo, sendo amigos de verdade, tá? Isso pode estar ligado até no relacionamento, tá? Você tem um relacionamento a qual a pessoa tem um vínculo amigável com você de companheirismo. No trabalho, mostrando que você não tem problema nenhum. As pessoas se aproximando de você, através de equipe de trabalho, chefe, tendo vínculos amigável e companheirismo, tá? E a nível financeiro, mostrando a sua vida sendo muito facilitada, através de pessoas, ajuda de amigos e companheiros, tá bom? E vamos lá pra o anjo. O anjo de escorpião é Azariel. Olha que diferente, né? Mas poderosíssimo. E o salmo é o 48 e o banho é Guiné, tá bom? Do pescoço pra baixo, você toma esse banho qualquer dia, tá? Não tem lua, não tem... É a hora que você quiser, você pode estar fazendo esse banho. Tá bom? Beijo pra vocês, de escorpião. Beijo de luz no coração de cada um de vocês. Vamos pra Sagitário? Vamos pra Sagitário. Sagitário, Sagitário. A Coruja. A Coruja. A Coruja Sagitário dizendo pra você que olha, não dorme com os olhos dos outros. Sagitário, observe, veja, trabalhe a sua espiritualidade, tá? Porque a Coruja é a espiritualidade em si, tá? Dizendo pra você que as coisas fluindo sim, tudo que diz respeito na espiritualidade, no relacionamento afetivo, tá? Menos, seja, eu diria pra você, menos cobrança, menos, onde você tá, o que tá fazendo, ciúmes excessivo, nada disso. Vá com calma, vá devagar e observe que você terá a pessoa amada com você, tá? No lado profissional, mostra as coisas aparecendo pra você até o final deste mês. E, financeiramente, melhorando, tá? Este final de ano tem melhorias financeiras. Tá bom, Sagitário? Sagitário, o seu anjo, tá? O seu anjo é Zaquiel. Seu salmo é 81. O seu banho, Sagitário, é louro com quebra de amanda, tá? Do pescoço pra baixo. Agora, vamos ao signo de Capricórnio. É a cigana. É a carta 29. Capricórnio pede pra você parar de sonhar, tá? E parar com esse relacionamento. Eu diria assim, poxa, você se apaixona por pessoas que você cria, né? E as pessoas, de repente, nem sabem que você está apaixonada ou apaixonado, tá? Então, pedindo pra você ir até a pessoa, já que você sabe que a pessoa existe. Fale de sentimento. Se magoa ou peça desculpa. Vá até a pessoa e se desculpe, tá? Não seja, poxa, da maneira que você está agindo. Está tudo errado, tá? Fale de amor, fale de sentimento, porque as coisas, sim, melhorando. Profissionalmente. Através da ajuda de uma mulher que melhorando no lado profissional e financeiro. No relacionamento de família, seu vínculo melhor vai ser com pessoas dos sexos femininos. Tá bom? Agora, vamos lá, Capricórnio, pra o seu anjo. É Caciel. Seu salmo é 91. E o seu banho é de pião roxo. E o quebra-demanda junto, é? Do pescoço pra baixo. Pra deixar você parar com esse sentimento, esse relacionamento, tá? Então, poxa, é como se você tivesse apaixonado por uma foto, por uma figura, tá? Amor platônico, tá bom? Então, pra esse amor ser real, fale pra pessoa de sentimento, tá bom? Beijo de luz do coração de cada um de vocês de Capricórnio. Agora, vamos pra Aquário. Aquário, Aquário. A carta 43. Aquário, dizendo, poxa, Aquário, você não é fácil, você esquece até que, poxa, não esquece a cabeça porque está na... né? Não tem como tirá-la, né? Então, pede pra vocês observar mais as coisas, tá? Me trabalhe o seu raciocínio, faça mantra, faça oração, trabalhe a sua espiritualidade, observe mais as coisas pra não ter essa fase de esquecimento. Profissionalmente, 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 temos propostas boas, profissional, crescimento financeiro, tá? É uma fase boa até de comprar imóvel ou automóvel, uma troca ótima, tá? São mudanças boas e positivas. Tá bom, Aquário? Vamos ver o banho e o anjo Uriel. Uriel é o anjo dos Aquariano e o Salmo é 13 e o banho é Arruda, Guiné e Comigo Ninguém Pode. São únicos... esse é o único que tem três banhos no mesmo banho, tá? Três ervas no mesmo banho. Tá bom, meus amados? Então, Aquário, um beijo de luz pra cada um de vocês. Agora vamos para o signo e a carta, tá? De peixe. Peixe. O anel. O anel tá dizendo pra você, peixe, agora é momento de você ter uma aliança afetiva, amorosa, uma volta com alguém do passado, tá? E também mostrando, tem pessoas novas, uma fase na sua vida que tendo de você ter muito jogo de cintura, com mais assédio, tendo mais assédio, tá? Então, jogo de cintura, no trabalho, uma sociedade, alguém te falando, te convidando pra você trabalhar numa sociedade. Aceite, aqui dizendo que vai ser bom pra você profissionalmente e financeiro, tá? As coisas melhorando e vindo muito fácil pra você nas suas mãos, tá bom? Agora vamos ver o signo de peixe, quem é seu anjo, tá? No signo de peixe, primeiro, o salmo é o salmo 4, tá? O banho é a ruda, e guiné, e louro, tá? E vamos lá, o anjo, o anjo, o uriel, é o anjo dos... Nossa senhora, nossa, como peixe, salmo, louro, canela em pau, uriel, aquário, uriel. Ismael, peixe, seu anjo é Ismael, signo de peixe, anjo Ismael, salmo 04, banho de louro com canela em pau, do pescoço pra baixo. Tá bom, meus amados? Beijo de luz no coração de cada um de vocês, fique todos na paz. Aqui, eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui abaixo, tá? E se gostou, deixa o seu gostei, deixa um like, ativa o sininho, pra quando a Sara Luana vir e colocar um vídeo novo, você receber notificações, tá bom? Compartilhe com amigos, parentes e tudo, né? Que a Sara Luana voltará, sim, com muito mais simpatia, sobressigno e espiritualidade. Tá bom, amados meus? Beijo de luz no coração de cada um de vocês. Fiquem todos na paz. Ok, tchau, namastê, amém e axé pra todos vocês.